A tragédia que deixou 65 mortos no litoral norte de São Paulo está completando hoje um ano. Nesta reportagem, nós vamos saber como está a rotina dos moradores em meio às obras e os trabalhos da igreja no apoio à comunidade local. Um ano depois das piores chuvas que atingiram o litoral norte paulista, as marcas ainda permanecem na vegetação. No local mais antigo, o cenário é de reconstrução. Na Vila Saí, localizada na costa sul de São Sebastião, os moradores mantêm a rotina em meio às obras. Débora vive na região há mais de seis anos e desde a tragédia fica em alerta para qualquer sinal de chuva mais forte. Quando está o sol quente, você meio que dá aquela... você esquece, né? Você fica mais tranquila, né? Aí quando vê que começa a dar aquele aviso de vai vir temporal, daí a sirene já visa, o coração já dá aquela acelerada, né? No ano passado, a lama invadiu a casa dela. Felizmente, os prejuízos foram apenas materiais, mas a lembrança daquele dia está viva na memória. Era umas três e pouco da manhã e eu escutei gritos. Aí eu acordei minha esposa e falei, ó, eu escutei pessoas gritando socorro. Aí já veio meu sobrinho gritando que estava caindo tudo, o morro estava caindo, que era para sair. Dei a casa do lado, que é de dois andares, começou a gritar o pessoal do segundo andar, né? Ajuda, Mito, Mito, ajuda! Aí a gente correu, pegou a escada, aí tirou umas partes de família dali, uma senhorinha. As chuvas que caíram em São Sebastião no ano passado foram as maiores registradas em 24 horas na história do país, segundo informações do Semadem. Em apenas um dia, a cidade recebeu 640 milímetros de chuva, o equivalente a um mês inteiro. Essa interação de sistemas meteorológicos com a condição da orografia, a presença da Serra do Mar, que favoreceu todo esse padrão de chuvas bem intensas. O Instituto, que fica na entrada da Vila Saí, serviu de alojamento para centenas de pessoas durante a tragédia. As famílias se abrigavam nessas salas de aula. O local se tornou um importante ponto de apoio com a presença de bombeiros e voluntários que ajudaram a população. Perguntaram na época, a senhora como se sente? Eu falei, ou chora, ou levanta e trabalha. E nossa opção aqui no Verde Escola foi levantar, trabalhar, dar apoio, fazer tudo que a gente pôde, para os 400 alojados aqui dentro. Tivemos um centro cirúrgico, as estradas estavam bloqueadas. Então não tinha como sair daqui. Então ou era, o Verde Escola se tornou um polo de atendimento, de acolhimento, de tudo, ou eles não tinham opção. Foram 15 dias recebendo, fazendo parcerias, trabalhando com intersetorialidade, com a prefeitura, e a gente tentando fazer com que fosse o mais confortável diante de uma situação tão trágica. Na Igreja Matriz de São Sebastião, um grande centro de arrecadação de roupas e alimentos foi estruturado. Os voluntários da paróquia, da cidade, nesta grande corrente de solidariedade, isso foi o que verdadeiramente a resposta imediata que a gente conseguiu dar a tudo isso. Eu confesso que quando a gente acompanhava essas tragédias em outros lugares, eu ficava sempre me perguntando, né, cadê a igreja, cadê o padre, né, às vezes nas reportagens que saíam. Então aquilo, para mim, me interpelou demais, né. Eu queria estar junto, eu queria ir onde tudo estava acontecendo, porque a igreja precisa estar presente nesse momento, né.